Olá, saudação aos amigos de Vierópolis. Uma grande alegria receber aqui no gabinete o deputado federal e o senador eleito Efraim Filho, nosso prefeitão Sérgio, que, Sérgio, sempre a oportunidade de reencontrá-lo, de dizer também um muito obrigado, um agradecimento. Nós tivemos uma votação extraordinária em Vierópolis, agradecer a todo o nosso grupo político, a toda a população, e a forma de retribuir esse carinho e essa confiança. É com trabalho, ações, investimentos. O Sérgio vem trazendo aqui as suas prioridades na área da saúde, na área da infraestrutura, asfalto de ruas. A gente já conseguiu entregar, antes da eleição, calçamentos, mas vamos continuar assim, com a porta aberta para fazer Vierópolis se desenvolver junto com o seu trabalho. Obrigado, amigo. Obrigado também, deputado e futuro senador. E Vierópolis só tem aquele de agradecer essa parceria que foi feita antes mesmo de o senhor ser eleito a senador. Então, daqui, trago o abraço dos Vierópolenses. E vamos continuar trabalhando. Forte abraço.